Tu que dizias gostar de mim Criaste só ilusões sem fim Eres só tu mais ninguém que eu queria Para ser minha mulher para a vida Um dia sem ti fiquei aqui Tantas noites eu chamei por ti E hoje tu voltas tão só sem nada mais Mas hoje é tarde querida e é tarde demais Só eu sei quanto sofri tão só no meu cantinho E ainda não esqueci essas noites sozinho Pelo que sofri jurei de nunca mais te amar E hoje já não vale a pena tentares voltar Quando dizias me amar mentias Tantas promessas no ar fazias Se ainda gosto de ti Tu sabes bem Tanto como eu te amei Não amarei ninguém Só eu sei quanto sofri E tão só no meu cantinho E ainda não esqueci essas noites sozinho Pelo que sofri jurei de nunca mais te amar E hoje já não vale a pena tentares voltar E hoje já não vale a pena tentares voltar Só eu sei quanto sofri jurei de nunca mais te amar Só eu sei quanto sofri jurei de nunca mais te amar E ainda não esqueci essas noites sozinho Pelo que sofri jurei de nunca mais te amar Pelo que sofri jurei de nunca mais te amar E hoje já não vale a pena tentares voltar